O governo ofertou 40 milhões de reais para comprar votos, o governo está ofertando cargos, o governo está acertando os deputados, essa conversa aconteceu na reunião na casa do depredado, não nos meça pela sua régua rapaz, não nos meça pela sua régua. Porque estão se vendendo, nós não vamos aceitar que... Deputados, peço aqui aos deputados. Momento de tensão, a gente acompanha no plenário da Câmara dos Deputados, devido aos debates em torno da reforma da Previdência, que é o tema que tem tomado atenção aqui na Câmara dos Deputados, já desde o início dessa legislatura. Então, por causa das...